Bom, trago aqui informações sobre a operação realizada pela Polícia Militar do Estado do Maranhão, no bairro do Coroadinho. Há cerca de uma semana, mais precisamente dez dias, por determinação do Secretário de Segurança Pública do Estado, o delegado Jefferson Portela, foi realizada uma ação policial no bairro do Coroadinho por conta de assassinatos que aconteceram nos últimos dias. Bom, antes desta ação, foram registrados alguns jovens assassinados a tiros no bairro, o que chocou imensamente a comunidade e essa comunidade pediu o apoio da Segurança Pública. Prontamente, em apoio à comunidade do Coroadinho, a polícia fez uma intervenção nessa região, não aceitando nenhum tipo de acuação. Partiu para cima da bandidagem no local e durante estes dez dias, seis viaturas estiveram atuando na área do Coroadinho permanentemente. Não houve mais nenhuma ocorrência de homicídio e ainda aguardando aqui informações sobre as prisões que possivelmente tenham sido feitas, ou até mesmo as conduções com armas, drogas, ou algo que tenha sido encontrado durante estes dez dias em que a polícia passou no bairro do Coroadinho, realizando esta força-tarefa, esta força policial que esteve atuando, levando mais tranquilidade e paz nesta região do Coroadinho. Hugo Reis, para o Maranhão Acontece. Hugo Reis, para o Maranhão Acontece.